Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Mercy Leia, aqui do canal BM Go Portugal e como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento, pois batemos mais de 15 mil inscritos aqui no YouTube e eu resolvi vir aqui agradecer a todos vocês pessoalmente, né, ou virtualmente, vamos dizer assim, porque todos vocês fazem parte da família BM Go Portugal, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela credibilidade que vocês nos dão, pela confiança que vocês depositam em nós, né? Quando a gente resolveu fazer esse canal aqui no YouTube, pra quem segue a gente aí desde o início, sabe que a gente grava desde lá do Brasil, né? O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, nós estávamos ainda no Brasil e eu tive essa ideia de mostrar como que seria o nosso passo a passo aqui em Portugal E pra quem não sabe, quando chegamos aqui em Portugal, né, viemos com pouco dinheiro, então graças a Deus aqui em Portugal conhecemos pessoas assim muito boas, né? Tanto portugueses, tanto brasileiros, e essas pessoas nos ajudaram aqui no início a caminhar, né? Por que que eu digo isso, pessoal? Porque pra quem acompanha aqui sabe que a gente veio com pouco dinheiro, né, arrendamos uma casa cara no início Então a gente ter recebido essa ajuda, com certeza fez a gente ter permanecido aqui em Portugal Por mais dificuldades que a gente passou, foi meio que ali um alicerce pra fazer a gente permanecer aqui em Portugal E a partir dessa ajuda que a gente recebeu, a gente resolveu focar mais no canal, né? A gente falou, poxa, se não fosse essa ajuda que a gente tinha recebido, talvez não estaríamos aqui em Portugal O que a gente puder fazer pra outras pessoas virem, né, mais planejadas, com mais informações, a gente vai fazer E foi aí então que a gente se empenhou no canal A gente procura todos os dias, né, ideias de vídeos diferentes que vão agregar para vocês, né, agregar com informações A gente tenta mostrar também pra vocês um pouco de curiosidades aqui de Portugal Mas o principal foco é mostrar informações que vão ajudar vocês quando chegarem aqui em Portugal Informação que por mais que a gente pesquisou, ainda não ficamos sabendo de tudo Só fomos saber depois que chegamos aqui em Portugal Então é por isso, pessoal, que eu creio, né, que o nosso canal hoje Ele vem aí ajudando várias pessoas, né, a entender um pouco mais de Portugal Saber como que funciona, vir mais planejado Porque em tantos canais do YouTube voltado aqui para Portugal A gente precisa ter sempre um diferencial Se todo mundo faz vídeos da mesma coisa, acaba que fica um pouco chato Então a gente procura ali quase que todos os dias Vídeos diferentes, vídeos que ainda não foram feitos Para trazer realmente informações que agreguem a vocês, tá, pessoal? Eu sempre indico a vocês a olharem primeiramente os nossos vídeos mais antigos Por quê? Porque quando a gente chegou aqui em Portugal O que a gente ia resolvendo, seja de documentação, seja de arrendamento A gente fazia o vídeo e já postava para vocês Então vocês conseguem acompanhar como que foi o nosso passo a passo, né Como que foi na prática Os vídeos mais recentes, a gente já está aqui com quase dois anos em Portugal Então para quem busca esse planejamento de vir aqui para Portugal Os vídeos antigos são os mais interessantes Então assim, são os vídeos que são menos vistos, né Porque hoje, graças a Deus, a gente está aí com mais de 15 mil inscritos Mas as pessoas veem mais os vídeos recentes Então se você está chegando agora aqui no canal Ou se você já é inscrito, mas não viu os vídeos mais antigos Vão lá assistir porque eles agregam muito conteúdo Os nossos vídeos, pessoal, não é querendo nos gabar não, tá? Mas a gente faz com muito carinho, com muita pesquisa Para poder não vir aqui falar para vocês coisas sem nexo Coisas que não são verdades Então assim, tudo que a gente faz Realmente é com o intuito de ajudar vocês, tá? Está tudo aqui disponibilizado gratuitamente Para vocês estarem podendo consumir, né De mais informações de Portugal O que é, quanto mais informações vocês souberem, melhor E eu gostaria de deixar aqui a minha imensa gratidão, né Tanto minha como do Bruno Por vocês confiarem em nós Gostaria de agradecer novamente Aos meus mais de 15 mil inscritos, tá? Muito obrigada por vocês confiarem nos nossos trabalhos Eu estava olhando aqui as nossas estatísticas E eu vi que vocês compartilham bastante os nossos vídeos, tá? Tanto no Instagram, no Facebook Isso é muito importante Continuem compartilhando Deixando o like de vocês Porque isso faz o vídeo O canal chegar em outras pessoas Que ainda não conhecem, né E assim, ir agregando cada vez mais No planejamento de vir para Portugal Foi um videozinho rápido mesmo Só para agradecer vocês Quem nos acompanha aqui desde as antigas Sabe que a gente é muito pé no chão Sempre posto aqui para vocês da realidade Os lados bons, os lados ruins E sem maquiar Portugal Sem romantizar, tá pessoal? Eu espero que vocês continuem aqui conosco Possam fazer que esse canal Seja aí alcançado por mais pessoas, tá? E é isso Que vem aí 20 mil, 30 mil E daí em diante Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau